Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás e as séries também do mês de abril, certo? Vou começar comentando com vocês rapidamente aqui os dois volumes de Nausicaa que eu li esse mês, né? Então eu consegui ler o volume 2 e o volume 3. Eu vou fazer comentários assim bem escorregadios porque eu, né, pretendo conversar um pouco melhor sobre essa série assim que eu terminar os sete volumes, agradecendo dessa vez pelo nome certo, né, Denis? O Denis me enviou então o box completo aqui com sete volumes de Nausicaa e agradeço mais uma vez também ao Maurício que já tinha me mandado alguns volumes um tempo atrás. Gente, eu simplesmente não sei porque eu levei tanto tempo pra ler esse mangá. Que coisa incrível! Então assim, se você tem esses volumes em casa, pega pra ler logo porque isso aqui é maravilhoso. E assim, o que eu queria comentar com vocês hoje é que eu concordo com vários comentários que vocês deixaram pra mim no vídeo anterior de quadrinhos e mangás quando eu comentei o primeiro volume, que é o seguinte, vocês tinham comentado que esse mangá lembrava bastante Duna. E fiquei muito satisfeito comigo mesmo por já ter lido Duna, tá? Então tem vídeo aqui no canal. Então eu entendi o que vocês comentaram, né? Então assim, esse mangá, bem como Duna, também são ali histórias de ficção científica, você tem uma certa distopia ali e tudo mais acontecendo num futuro longínquo em que a Terra tá ali numa situação periclitante. Aqui nesses volumes, né, você inclusive vai ver diversas vezes a própria Nauzica usando ali um instrumentozinho pra ela poder respirar o ar, né, da Terra, que vai lembrar bastante ali o equipamento que o pessoal de Duna usa, na verdade, pra reciclar a água, né? Tem um outro propósito ali também, mas o ar também anda irrespirável naquele livro, certo? Então existe, né, uma semelhança grande aqui entre essas duas histórias porque os autores muito se preocupam, então, com o meio ambiente. Então você percebe que existe uma grande preocupação aqui desses personagens, aliás, da Nauzica, né, das personagens que rodeiam ali Nauzica, em preservar aquele meio ambiente, em conviver ali com determinados animais horrorosos que conseguem conviver ali naquele ambiente. E aí eu estou me referindo aos homus, né, então, assim, no primeiro momento você acha que eles são ali grandes vilões, né, são perigosos e tal, mas a gente vai vendo que não é bem assim. Então é isso. São duas criações de mundo pós-apocalíptico bastante semelhantes e essa questão, né, essa preocupação ecológica, digamos assim, permeia as duas obras. Então é isso. Só posso dizer pra vocês também que conforme a história vai correndo, ela só melhora, tá? Então tá. Vou continuar lendo aqui os meus exemplares e assim que eu terminar o sétimo volume eu comento melhor com vocês sobre Nauzica. Mas, gente, quem tá aí aguardando a reedição que vai sair pela JBC, ó, fiquem de olho. Assim que sair, comecem a ler porque vocês vão gostar muito. Satisfação garantida, tá certo? Depois eu peguei pra ler este livro que é lindo, de doer. Eu ganhei de presente do Rodrigo também. Rodrigo, muito obrigada pelo envio. Enfim, esse aqui, então, é o Heimat. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Meu alemão não serve pra nada. Mas então, meu alemão é inexistente, inclusive. Esse termo Heimat é parecido com o termo Home, né, em inglês, né. Então, denomina casa, mas é no sentido de lar. Então, não diz respeito somente à casa em que você cresceu, né, enfim, passou sua infância, adolescência, seus anos de formação. O Heimat tem a ver também com o local, seu local de origem, essa região que represente ali o seu local de origem, né, o local em que você cresceu e se desenvolveu, as pessoas que conviveram com você, enfim, tudo isso aí faz parte do seu Heimat. E esse termo foi meio que deturpado ali pelos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Ela conta tudo isso aqui pra gente em detalhes. E ela vai contando sobre como é ser ali uma jovem que nasceu em 1977, foi pros Estados Unidos pra estudar e sofreu bastante preconceito. Porque, assim, os alemães não eram bem vistos. Então, ela vai contar sobre diversos momentos da vida em que ela foi apresentada pra pessoas em festas, por exemplo, e as pessoas, quando perceberam que ela era alemã, fizeram o Hei Hitler, entendeu? E coisas assim, a ponto dela chegar a não dizer de onde ela era, né, ela mentia, ela dizia que ela era da Áustria, só pra não dizer que era alemã. E aqui neste livro, que, enfim, gente, eu tenho uma certa dificuldade em classificar esse tipo de livro. É uma HQ, é um livro ilustrado, não sei dizer pra vocês, mas enfim. Ela resolve contar, então, neste livro, a história dessa família, né, então é sabido, né, ela cresceu sabendo que os avós não eram nazistas. Mas, num dado momento, descobre-se ali uns documentos do avô que dizem que ele era afiliado ao Partido Nazista. E aí? Então, ela faz todo um trabalho de resgate de memória aqui. Não só da família, mas também histórias correlatas, pra contar tudo direitinho aqui pra gente nesse livro. É um trabalho que você percebe que ela fez para si mesma, né, são relatos autobiográficos. Mas ela compartilha, então, nesse livro. O livro ficou a coisa mais linda. Tô tentando mostrar aqui pra vocês algumas imagens. Ela cresce acreditando que os avós não tinham nada a ver com o nazismo, né, enfim. Até que um belo dia, mexendo ali nos documentos, ela descobre que o avô era afiliado ao Partido Nazista. Então, ela vai tentar descobrir por quê. E isso envolve, inclusive, entrar em contato com pessoas da família que estavam brigadas aí há muito tempo. Então, ela faz diversas viagens aí pra conversar, né, com esses velhinhos da família com quem ela não tinha tido contato até o momento, por conta dessas brigas, vai conhecer os primos e tudo mais. E, aos poucos, ela vai montando, então, a história do avô. E vai descobrindo que esse avô foi meio que obrigado, né, devido ali às circunstâncias, realmente a se afiliar ali ao Partido Nazista. Agora, ela tem um outro problema, que é saber se ele realmente fez parte do partido por obrigação, né, pra proteger a própria família e etc., que é o que todos acreditavam, ou se ele realmente acreditava ali na ideologia nazista, digamos assim. Então, leiam esse livro, eu tô tentando folhear aqui pra vocês verem o trabalho lindo que é isso aqui. Você tem colagens, você tem fotos da época, ela faz diversos passeios também a lojas de antiguidades e vai coletando aqueles objetos da época e vai fotografando e colocando aqui pra gente. Ela vai contar histórias não só da própria família, mas também histórias correlatas, e é uma coisa tão interessante isso aqui, gente. No fim das contas, esse livro aqui também vai funcionar como um livro de... Esse termo que a gente tem ouvido bastante hoje em dia, né, dívida histórica, né, será que realmente ela tem que pagar ainda, né, por alguma coisa que o avô teria ou não feito na época ali da Segunda Guerra Mundial? Enfim, livro interessantíssimo, gente. Eu nunca tinha lido uma história do ponto de vista de uma terceira geração. Fiquei bastante impressionada com esse trabalho, recomendo muito a todos. E é um... como vocês viram, né, é um baita de um presente também. Livro lindo demais. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigada pelo livro. E aí na sequência eu li mais uma HQ espetacular de Bianca Pinheiro e Greg Stella. Gente, o que que é isso aqui? Então, olha só. No ano passado eu já tinha ficado impressionada pra caramba pelo Eles Estão Por Aí. Agora nós temos aqui o Sob e o Solo, né, nessa edição caprichadaça do pessoal do Pipoca e Nanquim. Então vocês já estão aí imaginando a qualidade da edição, não é mesmo? Capa dura, muito caprichado. Folha de guarda bem bonitona também. E assim, o que eu vou contar pra vocês é a sinopse simplona dessa HQ. O que você tem aqui, olha só. É um quadrinho simples pra caramba, minimalista talvez, a gente possa chamar esse tipo de quadrinho aqui que eles fazem, mas enfim. A graça está não só no desenho, mas no roteiro impecável. É aquele tipo de roteiro que você termina de ler, aquele tipo de história que você termina de ler, você fica assim, Cara, o que foi isso que eu acabei de ler? Que coisa incrível foi essa que eu acabei de ler? Não é o tipo de quadrinho que se esgote na primeira leitura, como eles estão por aí também não era. É aquele tipo de quadrinho que você termina de ler e na hora você quer passar pra alguém, pra outra pessoa ler também imediatamente, pra vocês já poderem conversar a respeito, entendeu? Cara, que história! Então assim, você tem aí, vou mostrar aqui pra vocês o primeiro spread de novo, você tem então duas pessoas entrando em um bunker. E a partir daí a história vai se desenvolver com esses dois personagens dentro desse bunker. Como você pode ver, essa aqui também é uma história de Segunda Guerra Mundial. Em nenhum momento é dito de que lado da guerra eles estão. Mas você vai, né, entendendo aqui conforme a história vai correndo. E no fim das contas, isso não importa. A ideia é que você tem essas duas pessoas, uma delas está ferida, o outro, além de estar passando ali por aquela situação em que eles precisam se esconder, né, e se proteger, porque afinal de contas o bicho está pegando lá fora, o regimento deles foi absolutamente dizimado, só sobraram os dois, e esse, né, que não levou o tiro, né, ou que está saudável, digamos assim, ele se sente na obrigação de se manter vivo porque ele quer manter a memória daquilo que aconteceu com o regimento deles. Então ele quer contar essa história pra isso, ele precisa, né, permanecer vivo, como eu acabei de dizer pra vocês. Então é isso. O outro está nas últimas. E assim, eu não vou contar pra vocês, mas é uma história de confinamento, você tem alguns ratos, você tem um rádio ali também, mas é um rádio que não funciona. Então eles estão ali meio que, ó, o Deus dará. Eles acham que existe um capitão lá fora que sabe onde eles estão, mas pelo jeito que a coisa anda, do jeito que eles comentam, né, o ataque que eles acabaram de sofrer, aparentemente todo mundo morreu só sobre esses dois. Então é essa a situação. O que vai acontecer ali, né, dentro desse confinamento, duas pessoas num lugar escuro, tem um rato ali, um deles está praticamente morrendo, o outro está se sentindo nessa obrigação de se manter vivo, você tem ali também diversas, como é que vamos dizer? Cada uma das visitas alucinatórias que esses personagens vão receber vai dar uma informação extra a respeito daquelas pessoas que ali estão. Então talvez a gente possa dizer que aquelas alucinações sejam projeções do que está acontecendo internamente com aquelas pessoas. É um negócio incrível, vocês precisam ler. É aquele tipo de... eu devo ter levado, sei lá, 40 minutos pra ler essa HQ, e assim que eu fechei o livro eu fiquei uns 5 minutos abraçada com ele pensando, cara, o que foi isso? E reli imediatamente. Trabalho impressionante. Se vocês não conhecem ainda o trabalho de Bianca Pinheiro, eu não sei o que você está fazendo aí. E se você só conhece o Bear, vocês não sabem de nada. Então assim, o trabalho dela vai muito além de Bear, é um negócio espetacular, o trabalho dela com Greg Stella, ó, não fica muito melhor do que isso. Gente, leiam isso aqui, depois vocês vão me contar o que vocês acharam. Muito bem, então esses foram os quadrinhos lidos durante o mês de abril, e agora eu vou comentar rapidamente com vocês as séries que eu assisti esse mês. Primeiro eu preciso agradecer a todos vocês que me recomendaram, né, essa série sensacional chamada Fleabag. Gente, o que é isso? Na Amazon Prime são capítulos curtinhos, as temporadas são curtas, também são 6 episódios em cada temporada, se não me engano, mas então. A personagem principal dessa história é uma mulher ali de seus, sei lá, 30 anos, que está passando por um momento de crise, então assim, ela acabou de perder a amiga, que era também a sócia dela num café ali em Londres, então agora ela está precisando se virar sozinha no trabalho. Ela vive uma sucessão de relacionamentos sem, como é que vamos dizer, profundidade, talvez, mas ela é aquele tipo de pessoa que não consegue ficar sozinha, então ela está sempre se metendo em relacionamentos esquisitos. Ela tem uma irmã mais velha, absolutamente neurótica também, mas que é sensacional, super bem sucedida e tudo mais, casada com um homem que... Eu não tenho palavras pro marido da... Não tenho palavras, vocês precisam assistir essa série pra entender por que eu não tenho palavras pra aquela figura, mas então. Basicamente é uma série familiar, então você vai acompanhando ali as cenas naquela família, né, o pai também está pra se casar novamente, a atriz que faz, né, a futura nova esposa aí do pai, a futura madrasta, é aquela moça que ganhou o Oscar pelo A Favorita, e ela é sensacional também. É uma série britânica da BBC, então, assim, como as séries contemporâneas da BBC costumam ser, você tem aqui um certo humor britânico mais puxado, pra uma coisa assim, mais dark. Então a série está cheia daquele tipo de piada que você se pega rindo, mas pensando assim, cara, é muito errado eu rir disso. E é uma série que tem uma boa dosagem de comédia e drama, mas é um drama pesadíssimo. Quando você descobre ali o que é realmente a culpa que essa personagem carrega, é um negócio meio chocante realmente, mas enfim. É uma série da qual eu gostei bastante. O Beto já ficou incomodado com exagero no número de vezes que foi usado aquele negócio da quebra da quarta parede, né, aquela coisa dela ficar olhando pra câmera e dando um sorrisinho. Essa quebra da quarta parede desse jeito, né, com esse olharzinho confidente pra câmera, a gente já via bastante no Modern Family, né, então o pai da família vira e mexe fazia isso. Mas era muito bem dosado. E quando acontecer era realmente sempre muito engraçado. No Fleabag realmente você tem um certo exagero disso, mas é legal mesmo assim. É um jeito de fazer o público mais ou menos meio que interagir com aquilo que ele está assistindo. Mesmo porque essa série, depois eu vim a saber, veio de uma peça de teatro. Então ela tem aquela coisa caricata, exagerada, né, de atuações teatrais mesmo, numa série de televisão que é bacana também. Mas acho que é isso, me diverti bastante com essa série, também quero ter um guinea pig e por aí vai. Adorei o negócio. Muito obrigada a vocês aí que me recomendaram. Muita gente dizendo assim, essa série é sua cara. Vou entender como um elogio e vamos lá, não é mesmo? Depois eu tentei assistir algumas coisas na Netflix, gente. Eu tentei começar a assistir Brooklyn Nine-Nine. Gente, que série chata, né? Cara, e olha que eu gosto desse tipo de humor, né? Vocês aí que acompanham o canal já há bastante tempo, vocês sabem que eu sou meio Chaves, né, pra humor. Eu rio pra caramba de piadas tipo Gato ou Kiko e coisas assim, entendeu? Mas essa série é muito boba. Não consegui passar do segundo episódio, gente. Só se a coisa melhorar demais daí pra frente, eu vou tentar ver de novo. Se vocês me disserem que continua igualzinho os primeiros episódios, eu vou deixar simplesmente pra lá, porque eu achei realmente muito boba. E eu vou dizer a verdade pra vocês. Eu não gosto daquele protagonista. Ele era do Saturday Night Live, não era? Se eu não me engano, era um dos caras do Dick in a Box. Enfim, como eu não gosto do protagonista, eu provavelmente nunca mais vou tentar assistir Brooklyn Nine-Nine, mas vamos pro próximo, certo? Depois eu tentei assistir o How to Get Away with Murder. Minha irmã do meio me indicou essa série. Ela gosta bastante. Eu vi o primeiro episódio e achei interessante. E olha que primeiro episódio, primeiros episódios, né? São sempre os pilotos, né? Então se eu já achei o primeiro episódio interessante, provavelmente eu vá gostar do resto da série, né? Vocês já viram. How to Get Away with Murder. Eu acho que em português ficou alguma coisa bem esquisita, tipo como livrar a cara de um assassino, uma coisa assim, não é? Enfim, só o primeiro episódio, eu não tenho muito o que dizer, só que eu achei interessante e provavelmente vou continuar a ver. Aí por conta da nossa leitura, do projeto de leitura conjunta, além do Shakespeare, esse mês a gente leu, então, Ricardo III, e eu fiquei com vontade de ver alguma coisa aí que tivesse a ver com essa história, ou ler de novo os livros da Philippa Gregory. E acabei desenterrando alguns livros dela que eu tinha aqui, sem ter lido ainda. E acabei vendo, então, a segunda temporada da série Plantageneta dela. Na verdade, essa série na televisão não tem nome, né? A série de livros se chama A Guerra dos Primos. Mas na televisão, a primeira temporada foi A Rainha Branca, que eu achei bem melhor do que essa segunda temporada que eu vi agora. A Rainha Branca eu devo ter visto, sei lá, gente, 2016. Devo ter comentado com vocês naquela época. A Rainha Branca vai contar a história, então, dos avós do Henrique VIII. Henrique VIII é aquele cara dos Tudors, que matava todas as esposas, enfim. Tudors foi uma série que ficou bastante famosa uns aninhos atrás aí, provavelmente alguns de vocês já viram a série. Então é isso. É o final da Guerra das Rosas, aquela coisa toda. Então, a primeira temporada, né? A Rainha Branca é bem boa. E quem faz a Rainha Branca é a Rebecca Ferguson. Boa atriz, eu gosto dela. Agora, a segunda temporada, né? Que é a Princesa Branca, que vai contar a história, então, dos pais do Henrique VIII. Ou seja, o Ricardo VII, que foi quem ganhou a Guerra das Rosas. E a esposa, Princesa Branca, filha lá da Rebecca Ferguson. Já achei bem ruim. Uma coisa meio malhação na Idade Média. E nem era Idade Média mais. Já estamos falando aí de comecinho de 1500. Cara, eu sofri pra dar continuidade a essa série. São só oito episódios. Eu assisti pela Vivo. Quem assina a Vivo, tem umas séries que ficam guardadinhas ali. On Demand. Tá na Fox Prime, se eu não me engano. Enfim. Dei uma sofrida pra assistir esses oito episódios. Não vou mentir pra vocês. O último episódio é realmente muito bom. O desfecho da coisa toda, né? Mas os sete primeiros episódios, minha nossa senhora, foi uma dificuldade. Eu não sei se isso é culpa da direção da série. Essas séries da BBC, elas costumam ser muito boas, né? Não sei o que houve nessa segunda temporada, mas achei bem ruim, mas é isso. Quem quiser saber aí mais sobre a história do início da Dinastia Tudors, né? Vocês podem tentar ver essa série aí. Quem sabe vocês gostem. E aqui em casa, né? Das nossas coleções, a gente tá reassistindo pela enésima vez The O.C. Gente, a gente adora The O.C. Eu vi na época em que passou pela primeira vez. Eu tinha ali mais ou menos a idade deles ali, naquela série. Então, eu tenho como desculpa isso aí, tá certo? Nostalgia. Mas não tenho vergonha, não. Não considero The O.C. Guilty Pleasure, mesmo porque a primeira temporada de The O.C. é uma temporada muito redondinha. Dessas séries de adolescentes, The O.C. é uma das melhores. Eu colocaria ali no mesmo prateleira, ali do ladinho de Dawson, do ladinho ali de My Soul Called Life também. Enfim, eu acho essas séries muito boas. E eu, como eu já comentei aqui com vocês, eu sinto uma certa saudade dessas séries de adolescentes que eram só draminhas, né? Tem One Tree Hill também que tem essa mesma pegada, né? Série adolescente high school, né? Tá todo mundo ali no colegial. Em alguma temporada lá, pela metade, eles vão pra faculdade, né? Enfim, você vai acompanhando os anos de amadurecimento desses personagens e eu gosto bastante disso. Hoje em dia, as séries adolescentes estão, né? Uma sofrência tremenda, né? Tipo, você pega lá o Euphoria e coisas assim, né? Não tem mais graça, né? Só uma desgraceira total mesmo, né? Enfim, The O Sea já é uma coisa mais levinha. E olha que The O Sea tinha já uns temas mais pesados. Mas ainda assim, era uma série que tinha alguns episódios mais melancólicos, mas não te deixava mal, entendeu? Sem contar que a trilha sonora de The O Sea é sensacional. Bom, a história, pra quem nunca ouviu falar nessa série, é o seguinte, você tem um rapazinho do lado pobre da Califórnia que foi preso, então, roubando um carro com o irmão mais velho. Na verdade, ele tava só ajudando ali o irmão mais velho. Como ele era menor de idade, ele foi pra Juve, né? Que é ali a Febem, algo assim. Enquanto o irmão realmente foi preso porque era maior de idade. Então, você tem lá um promotor público indo ajudar, né? Esse rapaz. E esse promotor vive em The O Sea, né? The Orange County, que é um dos bairros mais chiques ali da Califórnia, não é mesmo? E aí, ele muito se compadece do rapaz, mas porque ele tem um filho da mesma idade, então, ele acaba convidando esse menino pra passar um tempo ali com a família. Dados ali os entreveiros do primeiro episódio, esse rapaz acaba, então, sendo adotado por essa família. E é isso. Você passa a acompanhar a história desse garoto pobre tentando encontrar o seu lugar ali naquela comunidade de ricos e famosos. Que eu me lembre, essa foi a primeira série que mostrou o estilo de vida de jovens muito, muito, muito ricos. Isso pode ter desencadeado aí uma série de reality shows mostrando a vida de ricos e famosos, tipo Kardashian, sei lá. A culpa é de The O Sea. Mais pra frente, né? Quando acabou essa série que teve só quatro temporadas, você teve ali o Gossip Girl, né? Mostrando praticamente a mesma coisa, só que dessa vez num cenário urbano, né? Então, Gossip Girl mostra as pessoas com muito dinheiro mesmo, né? De Nova York, né? Do Upper East Side. As duas séries são do mesmo produtor, inclusive. Mas então, voltando a The O Sea, você tem uma historinha, né? Ele se apaixona pela menina mais bonita da escola, que é uma menina bastante problemática, né? Enfim. Então, você passa a acompanhar as desventuras aí desse casal, que é um vai e volta danado. Existe uma tragédia lá pelo finalzinho da terceira temporada, também envolvendo esse casal. Mas, em geral, é uma série bacana que diverte, né? A família que adota esse rapaz é uma família de gente legal. O filho deles, né? Que vai se tornar melhor amigo desse menino é um garoto engraçado pra caramba. E ele é o nerdzinho, magrinho e tal, que sofre bullying na escola com a chegada desse menino que já é mais fortinho e tudo mais na família dele. Ele passa a ter também uma pessoa que vai protegê-lo. Vai conseguir arrumar a primeira namorada, que é a menina por quem ele foi apaixonado a vida inteira, desde o prézinho. Então, assim... Você tem um bom equilíbrio entre histórias bobas de adolescentes se desenvolvendo, histórias de famílias muito ricas também se desenvolvendo. Você vai vendo que, né? Problema todo mundo tem, não é mesmo? E você tem também esses draminhas desse casal que vai se formando aí ao longo das temporadas. Eu acho essa série bem bonitinha, a gente já tá aí na segunda temporada, mas recomendo pra você aí que gosta de uma boa série adolescente, tá certo? E é isso então, minha gente. Vou ficando por aqui. No final de maio eu volto com mais dicas de quadrinhos e séries aí pra vocês. Deixem pra mim nos comentários mais dicas de séries bacanas que vocês tenham acompanhado, tá certo? Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!